O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a só te mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. Vendo agora este contraste, a gente entende aí a evolução do nosso Brasil, o crescimento tecnológico. Há pouco aí, com essa música canga do tempo, né? Com Lourenço e Lourival. As imagens dos carros de bois. Os bois carreiros, né? E os carreadores também. Os carreadores, né? Pois é, e nós aqui, em pleno agosto de 2013, aqui praticamente na região central da capital paulista. Zona Norte aqui, né? Na Praça São Bento, prestando uma homenagem aos paulistanos, aos paulistas, aos nordestinos, aos sulistas, né? Aos nortistas, enfim. E a todos também os estrangeiros de boa vontade. E você, está fazendo um bom uso do dom que Deus lhe deu? Nós aqui estamos fazendo o possível para deixar você cada vez mais feliz, matar a saudade através da boa música, viu? Seguinte, segunda hora, nós vamos ver o material que o cumpadre Edilson gravou em Tarumã, no interior de São Paulo, lá na região de Ourinhos. O cumpadre Edilson esteve na propriedade rural da dupla dos irmãos João Guilherme e César. E nessa primeira hora, nós estamos prestando uma homenagem, né? A todos os papais, os nossos avós, que já se encontram na grande pátria espiritual. Estamos revendo juntos, né? Revendo juntos aqui, o material gravado na casa do saudoso Tinoco, que voltou à pátria espiritual no ano passado. E um tempo antes, cumpadre Edilson esteve na residência dele, ele falando da carreira, dos projetos. Pois é, apesar da saúde frágil e a idade já avançada, ele, um caboclo sempre focado em seus ideais. Tá bom? Vamos rever mais um trecho desse material. Roberto Carlos, você teve no final de ano com ele, né? É, a minha amizade com o Roberto não acaba nunca, porque no primeiro casamento, ele quis gravar a cabocla. Cabocla. É, né? E aí, aconteceu do filho, perdi a vista. Ele ficou assim, entrapalhado. Não deu. Mas ele ficou assim... Quantas vezes ele me chamou para ir no Canecão, que ele fazia muito Canecão no Rio de Janeiro. Eu era intimado para ir lá, tudo por conta dele. Então, eu deixava ver... Os afazeres? Ah, ia lá. Você recebeu essa comenda, não é? Não é qualquer um que recebe essa comenda. Não, não. Que foi no Rio de Janeiro, aliás. Você viajou muito no Rio com o Tonico, na sua carreira? Nossa, muito. Porque dizem que o carioca não gosta de música sertaneja? Foi, abrimos o caminho, porque quebremos o tabu. Tabu. Eles diziam assim, vamos bater o arame aí. Não era o violão, agora... O arame. Festa junina, não dá nem para contar. Hoje, o Rio de Janeiro, aquilo que você falou, você e o Tonico quebraram esse tabu. Hoje, o Rio de Janeiro abraça todo mundo. Deixa eu falar uma coisa agora, sem querer, tudo é coisa de Deus. Tonico e Tinoco fez o Brasil uma língua só. Uma língua só. Todos estados falando, ouvindo, cantando e falando que nem o Tonico e Tinoco. Então, unimos o Brasil de ponta a ponta falando e quebrando o tabu, porque não aceitava, por exemplo, Rio Grande do Sul, era só Tchê, Chote... Vaneiras. Foi o primeiro tabu que quebremos foi lá. Você teve na gravação aqui em São Paulo, no DVD do Renato Teixeira, junto com o Sérgio Reis, no teatro aqui em São Paulo. Aliás, seria até legal que julgasse algumas imagens aí do Renato Teixeira junto com o Sérgio Reis, onde o Tinoco participa da gravação, inclusive. Eu gostaria que a gente, através do nosso aplauso, a gente manifestasse o nosso reconhecimento para esses artistas maravilhosos, através de uma presença ilustre que nós temos aqui, um mito da nossa cultura, um dos mais belos e dignos representantes do povo brasileiro. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para o nosso grande mestre, Tinoco, que está nos assistindo. Olha ele lá! Ei, Tinoco! É o companheiro meu, é o companheiro meu. Você com 90 anos de idade, 75 anos de carreira. Profissional. Profissional. Queria que você falasse que você desse apenas alguns, ou pelo menos um, conselho para rapaziada do sertanejo universitário. Não, eu dou para todos. Eles me beijam, eu beijo eles, eu quero não ter fulano, todos vocês. É tão fácil vocês voltarem no que era a raiz, porque a raiz é assim, matéria-prima, nós temos a roça, o campo. Então, você tira de lá que vem a música raiz, não precisa estar quebrando a cabeça e não sai nunca do coração do seu fã também. Tem, tem, cada moda tem uma mensagem. Eu gosto demais dos jovens. Fala para o Zé Carlos, onde nós vamos fazer um show. Só para você afirmar, quando eu entro no palco e quando eu saio do palco. De três, quatro anos até cem anos, quer me beijar e beija e abraça, chora. Eu dou atenção a todos. Coisa que os artistas não fazem, porque o secretário já empurra o artista na condução e já vai embora. Não, eu canto, faço show, não molho nem embaixo do braço. Você vê, os cantor, cantora, precisa levar uma toalha para enxugar assim. O suor. Não pode. O cantor tem que jogar a imagem olhando para o público e a mensagem que entra no coração dele. Esse é o cantor. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos ao intervalinho e já voltamos já para encerrar de vez. Pega, Rui. Já foi no morrendo dia, quando eu vi com alegria, dois canarinhos ou gorjá. Com picada de ternura, o casar trocava a jura, de eternamente se amar. Com certeza, Tinoco, um espírito iluminado. Ai, como é bom, né? Reparando aí, você vê com a idade um tanto avançada, a saúde frágil, mas sempre firme, né? Foi disposto, né? Nessa jornada. E hoje eu tenho certeza que está em um bom lugar. Por quê? Foi um bom homem na face da terra. Estamos falando do Tinoco, mas a nossa homenagem é óbvia também ao espírito eterno do saudoso Tunico. Tá bom? Intervalinho e já voltamos para fechar a nossa primeira hora. Aí você fala assim, compadre Rui, o senhor não vai para a roça hoje? Vou daqui a pouquinho, no final dessa primeira hora, vamos pegar o carro e sair correndo rapidinho. A poucos quilômetros daqui, já chegaremos em Caieiras para fazer a segunda hora de lá. Mas volto daqui a pouquinho daqui, do Parque São Bento, né? Aqui na zona norte da capital, para a gente fechar a nossa primeira hora. Aqui na zona norte da capital, para a gente fechar a nossa primeira hora.